Chega lá, caçadores. O cachorro achou o bicho aqui, ó. O cachorro tá chamando lá. Vamos ver se é uma paca ou é um tatu. Cachorro aqui que buchudo aí latiu... latiu no buraco. Galera, chegaram aqui agora o cachorro ali, o bala tá... Tá orrando demais, o bicho tá perto. É uma chama que pode ser uma paca. É caçada de paca, mas se tiver um tatuzinho é bem vindo demais. Tão gorda um tempo desse. Quieta, quieta! É isso aí, galera. Cachorro de rubenino. Rabo seco, rubileu. Tchau, tchau, tchau.